a figura de baixo para comprar um machado tá vendo agora eu não tô não tinha visto e o machado eu achei que eu comprei para o cara né devolver essa porra aí eu quero é para mim e eu acho não só que eu ainda tô dando dinheiro para o desgraçado que pegou meu machado e aí cara cara me roubou e vem com cara o lugar deu bater eu paguei ele para ele apanhar para ele e eu tenho cara de medir meu amigo que você tá aqui me dando eu sou aí nessa porra não o cara me dando dinheiro agora eu tô ofendido o cara sair recrutando os caras justamente fazendo isso quando os caras lhe dão dinheiro eu pego a mendiga e dá dinheiro e porra e construir paredes está dizendo aqui sigo de baixo para construir paredes eu vou para ele quando o cara não era lá para ele aparecer antes dele ator eita porra e ele roubou meu machado o machado cobiçado da porra e pega ladrão mas não tem como bater no cara porra porra o cara roubou meu machado cobiçado daquela porra nem para mim foi e ainda roubou e mataram o cara na minha fonte velho e o dedo dinheiro para a parede observar é o que dá para fazer cadê eu só pôde ver o crime acontecendo mesmo e a noite de gênero e demorou para construir a parede não vai tipo se a parede que dá para construir era essa cara não e eu dava muito trabalho dele derrubado e eu sei se vinha um vento isso nem se foto qualquer vento e fazer outro matelar não é para mim eu não vou nem me incomodar o cara que tava com uma tela desgraçado na porrada porque você quer que eu amo os inimigos você dá uma tela buscar os inimigos cheio de obra e a gente tá bom sem machado mesmo que você tá louco e já tão bom assim não tem dinheiro para tá dando machado para inimigo não pode dar para dar dinheiro para o dinheiro é o pigreio né e o nosso cara fazendo o reino do cara aqui no meio dessa rua só o reino do tato o cara é rei manda os outros trabalhar para você por nós e aí